Cara, o Miguel e o Rob nessa parte já ficaram best friends, né, velho? Os caras estavam se ibicando, trocando o soco um na cara do outro. Velho, há quanto tempo a gente não vê essa cena aí? Da família LaRusso feliz, o Daniel feliz... O Chozen acorda de manhã e vai pra piscina, parece peladão, velho. Já imaginou? Ó o beijão, ó, da Tori e do Rob. Ó a carinha do Daniel, velho. Olha a felicidade do Daniel. A gente não vê isso desde a primeira temporada, eu acho. Este homem não sorri desde a primeira temporada. Você ouviu isso? O Tom tá dizendo que o Daniel tem o carisma de uma porta? Cês acham, velho? Pô, eu acho o Daniel carismático, velho. Essa referência pra quem não pegou é do terceiro filme, tá? O cara tem que ir de três lá. E o Daniel lutou contra o Mike Barnes na final. E o Mike Barnes, ele era um lutador do Terry Silver. É isso que acontece quando se derrota o Terry Silver. Depois que derrotei ele e o 85, tivemos uns 30 anos de paz. Vamos aproveitar, porque daqui a meia hora alguém começa a brigar um com o outro, né? Aí já sabe. Crianças do mundo todo vão querer se juntar ao Miyagi-Do. É verdade, mano. O ator do Daniel, ele tem 64 anos, velho. O Ralph Mack. Cê olha pra esse cara e diz que ele tem 64, velho. Mas nem a pau, mano. Ele tá melhor que eu, velho. Qual a melhor maneira de sair que compartilhando a sabedoria do senhor Miyagi com o mundo? Esse lance, né, cara? O Daniel disse que vai ser o last dance dele, né? Vai ser a última vez que ele vai praticar Karate. Vai ser do... né? Sem sede, dojo e tal. Eu não sei, tá? Porque tem o novo filme do Karate Kid. E o Daniel vai aparecer. Então, será que realmente esse CK Taikai vai ser a última vez que veremos o Daniel? Maneiro, né? Bafo de pico. A duplagem de Cobra Kai é boa demais, mano. Exato. Eu achei isso bizarro, mano. E tipo, eles aceitaram na boa o bafo de volta, velho. É. Verdade. Agora é músculo, né? Que músculo o quê, rapaz? Tá louco, velho. Jamais iremos chamar ele de músculo. Aqui, aqui ele é bafo de pico. Os jogadores de todo mundo se reúnem a cada dois anos pra competir pelo título de melhor do mundo. A cada dois anos. É tipo uma Copa América? Eurocopa? Apresentamos... Olha o nome! Karate Presas do Miyagi! A gente já... A gente meio que acertou, né? Nossa teoria. A gente vinha falando sobre isso há muito tempo. Ou presas... Miyagi Caracudo. Ou será que eu não estou aqui tempo suficiente pra te dar uma surra? Ih, rapaz! Vou estar lá. Vou estar lá também. Aparecendo o Julius de Todo Mundo Deu Cris. Quanto você menos imaginar. Eu vou estar lá. É um encontro duplo com meu ex e sua ex. Mano, que rolê, velho. Os caras inventaram, gente. Imagina aí tu sair com um ex e o ex do outro também. Daí já podem fazer outra coisa. Que eu não vou dizer porque tem menores de idade aqui. Tudo bem, não tem neve, mas você entendeu. Tá, mas e se... Olha o Doug é o nosso editor dizendo que eu estou com 90 aqui. O miserável, mano. Miserável. Vou te pegar, Doug. Vou lhe pegar, seu sacana. Perguntando aí no chat quem é mais bonita. A Samanta ou a Tori? Prefiro minha namorada. Vocês esperavam a resposta, né? Pra me complicarem, mas aqui não. Mas depois que eu tiver notícias de Stanford, vai ser melhor. Verdade, mano. A avó do Miguel, ela... Acende o negocinho, né? 4,20. A avó do Miguel gosta de 41 gramas. Ele não precisa dos seus mentores. Ih, chegou o Champagne. Pensei que nessa hora ia rolar uma briga, mano. Uma porradaria, um tiro. E agora vai deixar ele em paz. Senão eu e você vamos ter um problema. Meu irmão, eu soltava uma na cara dele na mesma hora. Tô nem aí. Mano, imagina eu tentando quebrar esse negócio, velho. Não sei como esses caras conseguem, velho. Em competição dessas paradas e tudo, mano. Os caras quebrando, tipo, bloco de gelo, assim, no meio, tá ligado? Uns blocos dessa grossura, velho. Acho isso bizarro, mano. Tira uma semana e vá pra Okinawa. Não há nada pra mim, Okinawa. Depois que a Kumiko deu um perdido no show, ele não quer mais saber de ninguém, mano. A gadice tá tomando conta de Cobra Kai. O presidente dizendo que eu tô ficando igual o Daniel. Calvo. A raia? Acertar primeiro, acertar firme, sem compaixão, senhor. Pô, a raia não apareceu mais depois desse primeiro episódio ou eu tô maluco, velho? A minha solução é você. Retomar o Cobra Kai. O Matheus dizendo que eu tô gordinho e calvo. Pelo menos eu tenho namorada e você não. Paz, eu não quero bater em mulher. E aí, agora você faz o quê, velho? Ah, mas aí uma lutinha light, né? Não tá rolando uma porradaria de verdade, né? De olhar no espelho, eu podia botar o peito pra fora. Eu comecei a me respeitar muito mais. Essa sinal do arraio foi da hora, hein, gente? É brega, mas é legal, velho. E com todo respeito ao senhor Larusso e aquela gostosa da esposa dele... Esse arraia, comedor de casada. O Cobra Kai é o seu legado, cara. Eu venho falando isso pra vocês há quanto tempo no canal. E esse negócio pertence ao Johnny. E quando terminar essa série, o Cobra Kai vai ficar com ele. Cara, ele que começou isso tudo, velho. Ele que reviveu o Cobra Kai depois de quase 30 anos. O Dojo pertence a ele, velho. Eu só preciso ouvir meus instintos. E pra onde eles te levaram? Cara, esse ator do Kenny, ele daria um baita de um Miles Morales, né não? Tá virando homem agora, entendeu? É hora de decidir que tipo de homem. Tá virando homenzinho, hein? Puberdade. Começa a nascer os pilos lá embaixo. Aí é tenso, hein, velho? Evento canônico na vida de todo homem, velho. Acho que temos que deixar o Johnny ganhar dessa vez. E podemos honrar isso com qualquer nome. Até presas de águia. Presas de águia. É muito idiota esse nome, né, velho? Agora somos todos Miyagi-Do. Olha o Kenny no Miyagi-Do. Por enquanto, né? Por enquanto. E mais casca grossa. Cara, essa trilha sonora de Cobra Kai é demais, né, mano? Eu ouço essa parada na academia, velho. É bom demais isso aí, velho. Com esse brasão ficou massa, né, velho? Com a águiazinha lá em cima. Eu achei da hora, velho. Diga a Kim Da-yon que o Cobra Kai voltou. Essa cena do Chris não parece a mesma cena quando ele voltou lá no final da primeira temporada? É a mesma cena. Ele voltando assim, surgindo das sombras, com um charuto na boca. É a mesma cena, velho. É a mesma cena. Finalmente, o Mestre Kim vai aparecer. Ele apareceu em flashbacks, acho que na quarta temporada, né? Ou foi quinta? Mas só mostrou ele de costas. Exatamente, mano. Isso daí, pra mim, é a coisa mais bizarra desse episódio. Como que esse véio, ele tá vivo? Gente, se a gente for fazer umas contas aqui... Ele tem uns 120 anos, velho. Se ele estender a mão assim, o anjo leva. Se der um sopro, ele cai. Você é o sensei aqui? Não é. Ih, tome! Na cara! Olha o tamanho da jaca desse ator. Realmente, mano. O cabelo dele é gigantão, velho. Parece o meu quando eu deixo muito tempo sem cortar. Agora tá na régua. Rapaz, isso daí é agressão a menor, viu? Se denunciar esse véio aí, meu irmão. Se bem que não adianta, né? Se bota ele na prisão, no outro dia ele morre. Já tá véio. Mas, precisamos aprender a nos levantar quando estivermos caídos. E a ficarmos... Verdade. Quem disse que tem polícia em Cobra Kai? Não existe polícia em Cobra Kai. Se existisse, não teria série. É o melhor conto de Dom Juan de Marco. O Mestre Kim, com 500 anos, tem mais cabelo que eu. Pô, aí é sacanagem, mano. Ih, caiu bosta pra tudo que é lado, mano. O torneio vai resolver isso. Vamos ter mais alunos e também muitos patrocínios. Mano, ainda bem que o Johnny ainda é meu pai, velho. Olha o plano do cara, velho. Pra colocar o menino na faculdade. Eu vencer um torneio de Karatê, mano. Como que o Mestre Kim ainda tá vivo se quando ele era novo ele já era velho? Realmente, mano. Tudo que eles querem é arrancar nossas roupas e penetrar nossos cérebros tentadores. Penetrar? Lá ele. Olha, Gary, eu acho que a gente vai dar mais uma rodadinha por aí. Cara, esse cabelo do Falcão é uma viagem, né, mano? Esse moicano dele. É tipo, ele sai na rua com esse moicano, mano. Sai, vai pra escola. Se um de nós usa um moicano desse na escola. Ia mergulhar a cabeça da gente na privada, mano. A gente ia ser bully todo dia, mano. É, e quem sabe ele não encontra também um aluguel de curto prazo, né? A Amanda tá doida pra se livrar do show, velho. Também ela acorda de manhã e o cara tá pelado na piscina. Mestre Kim, eu acho que o senhor não entendeu. Tomou nos bagas, mano. O que deve ter doído as bolas nisso aí é brincadeira, velho. O Mestre Kim botou a cobra pra dormir. Nunca foi um bom sensei. E o senhor é uma... Ixi. Rinha de véio. Façam suas apostas. Mestre Kim ou Chris, hein? Os antigos quando você... Essa cena do Falcão foi muito massa, velho. Foi a melhor cena do Falcão na série até agora. Ele espancando o Kyler. Esse Falcão Prime, Prime. Porque hoje o Falcão é uma vergonha, né? Fizeram com ele nessa temporada, a gente vai comentar já já. É uma vergonha. Bora sair junto? Partiu. Cara, eu coloquei a bandeira aqui do Real Madrid em protesto ao Secai Taicai ser sediado em Barcelona. Também tem a Rosa. Uma senhora equatoriana maneira. Ela fuma maconha o dia todo. A ver a chapadona, velho. Quando eu era menino... Quando eu era menino, né? O Mestre Kim. Ou seja, em 1700. Quando o Brasil foi descoberto, o Mestre Kim já era sensei de Karatê. Essa cena é inacreditável, mano. Concordo. Essa cena é bizarra. É bom que o Chris ganha um propósito nessa temporada, já que ele vai ser o grande vilão, já que o Sylvie tá preso. Pafo de bosta, mano? Que isso, velho? Vai agora fazer uma bebida pra mim. Eu tô indo assim, assim. Nossa, mas ele não levava esse desaforo pra casa nem a pau, irmão. Eu sabendo lutar Karatê igual o Kyler, metia na cara, velho. Xingava a mãe dele e a avó. Prova isso aqui. Suco do capeta? Suco do capeta. Tem o que? Mijo aí dentro? Cara, imagina o Falcão na faculdade, mano. No trote dos universitários. Moleque alopra, velho. Realmente, adolescentes em filmes americanos são sempre uns manos de 30 anos. Cara, na Netflix é assim, velho. Se você for ver qualquer filme colegial da Netflix, os caras é tudo calvo, mano. Os adolescentes no médio é calvo. O cara com 13 anos. Opa, me desculpa. Botei só aqui pro Johnny dar uma porrada nesse cara, velho. Sou. Por acaso eu já bati em você no passado? Tem todo o estilo. Mano, esse bicho parece aquele cara lá do Superbad, que eu esqueci o nome agora. Você foi incrível, uma habilidade absurda. Viu, de 84? Não, esse eu perdi. Mano, quem que vai lembrar de um torneio dos anos 80 de Karatê do Vale? Ninguém lembra, ninguém tá nem aí. Tem um parente rico que morreu? Infelizmente, ele ainda tá vivo. O Dante, pra quem não lembra, era o holandês, né? Que era o amigo do Johnny lá do Cobra Kai no primeiro filme. Ele tá preso. Mas você fez isso com você mesmo? Velho, o Terry Silva é jovem. Ele era mais calvo depois que ele ficou velho. Mas acabou. Nunca mais. Bota a cobra pra dormir. Vocês querem apostar quanto que eles estão preparando uma série spin-off do Kruse e do Terry Silva jovens. Dois spin-offs que eu acho que vai acontecer, tá? Já adianto. Uma do Sr. Miyagi, da juventude do Sr. Miyagi, contando o passado dele. E a outra do jovem Kruse e do jovem Terry Silva. Porque eles têm muita história pra contar, velho. Atrapalhando o meu caminho. E em cinco episódios de Cobra Kai, duas pessoas iriam morrer. Tá, então me diz como é que você foi no vestibular. Foi de ônibus, ué. A verdade é que você nunca, e eu digo nunca, vai entrar nessa fraternidade. Vai tomar um cacete na boca, velho. Lá ele. Essa cena foi boa. Essa cena foi boa, vai. Admita. O Dmitry, nessa temporada, ele tá mó do Sr. Miyagi, né, velho? O cara tá dando bica na cara de todo mundo, velho. Sobrou até pro Falcão. Tami, na cabeça. Rapaz, isso mata, viu, velho? Tô usando mão de obra imigrante de graça. Crítica social muito f... Eu preciso provar renda pra colocar minha família numa casa maneira. Johnny trabalhando de CLT, hein, velho? Que cena. Acho que tá na hora de abandonar os bicos e arranjar um emprego de verdade. Fazer o que tu faz, tu nem trabalha, Daniel. Essas últimas temporadas, tu não pisou os pés nessa concessionária. Só ficou no dojo lá, Miyagi-Do. Cara, antes eu tinha fobia de cobra, velho. Vou mentir, não, mano. Morria de medo. Manutenção e instalação técnica... Admelhora. Manu, que ele deve ter pegado de menina dizendo que ele trabalha no MIT. Trabalha não estuda. É loucura, pô. Johnny de paletó e gravata. Quando eu ia ver essa cena na vida? Mas ele acha que eu ofereci o meu emprego a ele. O que acha que tem na maleta? Aposto que é um sanduíche de mortadela e um monte de correspondência. Vivemos pra ver o Johnny CLT, meu amigo. Estamos em 2024 e o Johnny é CLT. Eu sou o Daniel Larussa. Ah, eu sei bem quem você é. E é isso, rapaz. Sabe bem quem ele é. Se vê essa... Tô perguntando se eu toco bateria. Toco, cara. Toco, quer dizer, lá ele. Mas, enfim, bateria sim, ó. Pã, pã, pã. Uma caixa misteriosa. O que será? Vai explodir. Acha que o Chris entraria num correio e enviaria uma bomba? O Johnny tem um ponto aí, tá? Ele tem um ponto. O Terry Silva é miserável, mas não esse ponto, né? Explodir uma bomba, aí não dá. É uma menina, eu acho. Eu quero... Lá vem mais uma menina que vai lutar Karatê. Quem não sabe disso? Daqui a 10 anos vai ter a série da filha do Johnny. O Daniel ficou parecendo o Teletubbies. O cara tem 64 anos, velho. E tá conservadaço, mano. Melhor do que todo mundo nesse chat, hein. E um dodinho. E um dodinho. Seja lá o que pedir pro E um, ele executará com perfeição. Dá uma carteira de trabalho pra ele que eu quero ver se ele executa com perfeição. O jovem tá correndo de carteira de trabalho. A sua tarefa é ir limpar o banheiro do meu avô. Queria ver sua tarefa ser um mês de CLT, irmão. Quero ver vagabundo que luta Karatê pegar um mês de carteira de trabalho. Aí não pega. Estão dançando por acaso? Tá, já chega. Já deu. Posição de luta. Essas meninas já lutaram mais, viu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que coisa ridícula. Suas namoradas pararam de funcionar. O que foi que vocês fizeram, hein? Pior que nada. Sabe por que parou de funcionar a Toria Senna? Porque nenhuma tá pegando o macho do outro. É por isso. Finalmente vamos descobrir que país vai sediar o Sekai e Taikai. A Alemanha ia ser maneiro. Nem pra ser em Madri, né, cara. Mas tinha que ser na bosta do Barcelona. No Brasil seria muito... Já imaginou, mano? Sekai e Taikai no Brasil, velho. Aí isso não seria Cobra Kai. Seria Capoeira Kai. Assalto Kai. Essa foi boa. O que é isso? Vixe, vão descobrir que o Miyagi era um ladrão vagabundo. Sacanagem, velho. Tô zoando, tô zoando. Eu o treinei para ser o melhor dos melhores. Ele dominava todo o oponente que enfrentava. Mas aí tomou um golpe da gaça e tudo mudou. 434 pessoas na live. Bom demais, velho. Como assim, velho? Vocês pararam pra ver uma live minha. Não tem coisa melhor pra fazer, não, velho? Tá tendo um jogo do Flamengo agora e os caras vindo minha live, velho. Eu nunca fiz uma antes. Eu não sabia que cor de... Cara, a Devon e o Kenny espicharam nessa temporada, né, velho? Os dois estavam pequenininhos nas outras temporadas. Aqui agora espichou, velho. E torcedor do Vasco no chat, né? Vixe. F. Coloca garotas do ensino médio num porão, mistura um pouco de fofoca e em pouco tempo os cafés vai parecer o Bambi. Ó, os caras, velho. Os caras tão perdendo os limites, mano. O Iago comentou aí, Deus me perdoe, mas essa Devon... Vixe. Eita, confusão da desgrama. A Miyagi é um agressor, é um bandido, é um vagabundo. Acabaram com o Miyagi nessa temporada. Meu Deus do céu, o que fizeram com o Miyagi, hein? A polícia está procurando o culpado por um roubo violento e por agressão. Miyagi era brasileiro, mano. Ele acabou de descrever um ladrão brasileiro. Mas o nome tá errado. E ele nasceu em 1924, não em 18. Deu ruim, hein? Deu ruim, a casa caiu. A casa caiu, o Miyagi é um vagabundo, é um ladrão. Acabaram com a reputação e a história do Miyagi, hein? Talvez possamos achar respostas. Não, obviamente tem coisa aí, né? Não é possível que o Miyagi, ele fez essas coisas. Deve ser uma história muito mal contada, velho. É impossível o Miyagi ter feito essas coisas. Impossível. Seria estragar completamente, velho, a história do Miyagi, né? Miyagi bandido. Miyagi no modo Rio de Janeiro. Cara, o Miyagi ali era boxeador, velho? E essa história do Miyagi aí, velho? Miyagi é cheio de mistérios, velho. Mas já ouviu alguma história ou por acaso conhece o nome Miyagi? A cara de todo mundo é... É, cara, eu nasci no dia dos mortos, mano. E eu já ouvi todo tipo de piada que você fizer. Ah, o morto vai pegar meu bolo. Vai comer minha bolo. Não. É uma mensagem do Miguel. Dizendo o quê? Olá, mamacita. O Miguel tá querendo, hein? Vem ficar com o mocinho. E aí, o que que tá rolando? Olá, mamacita. Tu queres uma massagem? Eu sou o Miyagi do. A gente tem travesseiros, chocolates e ar-condicionado. Cara, o personagem do Johnny é muito bom, né, mano? O Johnny talvez seja o melhor personagem da série. Já imaginou, velho, juntar o Creasy com a avó do Miguel, mano? Com a cracu da maconheira, velho. Junto com o Creasy. Calma, calabresa. Mano, se essa cena desse chute aí não for uma referência ao Dri de Karate Kid na final, eu sou esse controle remoto. E que precisava do meu avô pra ajudar ele a sumir, se é que vocês me entendem. Rapaz, olha o que o Miyagi aprontou, velho. É que não erra de vez em quando, né? Agride uma pessoa, rouba um colar. Porra, quem nunca fez isso? Quando a gente se conheceu, você me acusou de roubar a carteira da sua mãe. Joga na cara. Cara, vocês sabiam que a atriz da Tori, que é a Piton List, ela já apareceu no Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire? Ela já apareceu, mano. Quero ver quem lembra da cena que ela aparece. Ah, o que aconteceu em Cancun? Não quero nem saber, Togo, o que aconteceu em Cancun, meu querido. Entre quatro paredes, ó. Vai, Shosen, liga pra ela. Vai pra Okinawa, vai atrás da mulher. Se vocês perceberem, o Shosen, ele não apareceu mais. Depois dessa cena que ele busca passagens pra Okinawa, ele não aparece mais nessa parte 1. Será que ele se mandou mesmo, mano? Isso significa que a Kumiko deve aparecer na parte 2 ou parte 3. Todo esse ódio dentro de você. Mano, o Chris, ele tá formando um novo Johnny, tá ligado? Sem mais distrações. É, realmente, se o Mestre Kim, ele tá vivo com 250 anos nessa série, então o Sato deve tá vivo também, né? Até o Miyagi deve tá vivo aí, se vacilar. Mas ainda tá faltando uma peça desse quebra-cabeça. O Chris falando que falta uma peça desse quebra-cabeça e corta logo pra Tori. Dando a entender que ele vai recrutar a Tori. Jogo de câmera de Cobra Kai. Mas por que não me contou a verdade? Imagina aí você ter o cara que sempre foi uma referência pra você, um ídolo desde moleque, desde criança. Meio que criou a pessoa que você é hoje, e do nada você descobre que ele era um ladrão, que agrediu alguém, que tá refugiado. Mano, imagina como deve tá a cabeça do Daniel. Só vai entrar seis cabeças, hein? Dá ele. Dá ele.